1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Tô legal, tô legal... Tô legal... Quero lembrar sempre de mim... Atrás e previdas do seu tempo... Fiz aí! 1, 2, 3... 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 2, 3... 2, 3, 4... 1, 2, 1, 2, 1, 3... Eu não pertenço da noite de ali E eu não pertenço da noite a death Eu não pertenço da noite de lavore E eu quero mais a dessa em roupa Eu não pertenço da noite de alone Eu não pertenço da noite a adi burra Eu não pertenço da noite de amanhã Quer saber, tudo tem um porquê Oh, legal! Baixinho, baixinho, eu quero ouvir a prazo preferida do solteiro Diz aí! . Ficou Eu ganho quando milho vai nadando Eu ganho quando me jogou a bola de ano Eu ganho quando eu sou a uma renkelha E o bagulho quando eu vou te dominar Eu ganho quando eu vou te dominar